Com Jesus é assim ó, e não assim, fala ó, fala com ele é assim, e não assim, amém? Bate palmas pro rei. É tão fácil sair dessa de horror, passar pro lado vencedor, ó, com Jesus é assim, com Jesus em mim, aproveito o amor do meu Senhor, o segundo não sente mais dor, com Jesus é assim, com Jesus em mim. Então venha viver, desfrutar do melhor, o pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer, Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim, com Jesus é assim, agora venha provar dessa alegria de ser o Filho do Senhor, e nunca mais se perder. O caminho Ele vai ajudar você, do seu lado Ele sempre estará, com Jesus é assim. Amar. Amar. Amar que Ele te ouve, te salva, te ama, Ele é tudo, é seu consolador. Amar. Amar que Ele te ouve, te salva, te ama, Ele é tudo, é seu salvador. É tão fácil sair dessa de horror, passar pro lado vencedor, ó, com Jesus é assim, com Jesus em mim. Eu provei do amor do meu Senhor Segundo não senti mais dor O Jesus é assim O Jesus é em mim Então venha viver, desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra ter o pior Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você O Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser O filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará O Jesus é assim Ama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu consolador Clama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu salvador Clama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu consolador Amar que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu salvador Então venha viver, desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra ter o pior Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser O filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu consolador Clama, 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 clama Clama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu consolador Clama, clama, clama Clama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu consolador Clama que Ele te ouve e te salva Te ama, Ele é tudo, é seu salvador Clama, clama, clama Clama, clama, clama Tama, clama que Ele te ouve e te salva Ele é tudo, é seu salvador Clama, 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 clama Palmas pro Rei Jesus, amém